Olá, seja bem-vindo ao canal do YouTube do Jornal Manchete do Povo. Olá! Jornal Manchete do Povo agora é 100% digital. Não perca tempo, acesse manchetedopovo.com.br. Olá! E também se inscreva em nosso canal no YouTube, clique no sininho e saiba de todas as notícias em primeira mão. Agora 100% digital. Estamos também no Facebook e no Twitter. Olá! E também no Instagram. Tem no WhatsApp também? Pelo 99501655, é um canal direto com você. Mas tamo pra tudo lado. Jornal Manchete do Povo, venha com a gente para o futuro. Agora é tchau, né?